Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então vamos começar com um grupo que eu pesquisando na internet vi, li que esse foi o primeiro grupo infantil lançado no Brasil O grupo A Patotinha foi criado em 1978 com Mônica, Márcia, Cecília e Kátia Na falta de músicas infantis as meninas gravaram cantigas de roda em ritmo de discoteca, som que estava na moda naquela época O sucesso mesmo veio com a música Melô dos Patins Com uma ideia ousada as meninas se apresentavam nos programas de TV dançando utilizando patins As meninas cresceram e continuaram a fazer sucesso na adolescência Mas em 1986 Cecília decidiu sair do grupo e sabe quem entrou no lugar dela? A Eliana A Patotinha Mônica, Márcia, Eliana e Kátia Em 1988 Márcia também deixou o grupo e a Patotinha seguiu até 1990 como um trio com Kátia, Mônica e Eliana Depois disso outras integrantes fizeram parte do grupo mas sem muito sucesso O último álbum da Patotinha foi lançado em 1995 com Drica, Júlia, Calu e Gigi E agora vamos ver como é que estão as integrantes da Patotinha atualmente Super Fantástico do Balão Mágico Vamos ver como é que o mundo fica bem mais divertido Vamos ver agora esse grupo que foi o primeiro grupo infantil que fez aquele sucesso estrondoso no Brasil com o programa na Globetudo O grupo A Turma do Balão Mágico foi criado em 1982 inicialmente com Simoni, Toby e Mike Em 1984, Jairzinho se juntou ao grupo cujos álbuns venderam mais de 10 milhões de cópias A primeira baixa da Turma veio em 1985 com Toby, então com 14 anos, que foi forçada a deixar o grupo por causa do seu crescimento O grupo apresentava desgastes devido a mudança de integrantes, como Ricardinho, que entrou no lugar do Toby E Luciana, prima de Simoni, que havia entrado no lugar do Mike E em 1986, a Turma do Balão Mágico chegou ao fim Em 1988, foi lançada uma nova formação com o nome A Nova Turma do Balão Mágico A nova turma era formada por Rodrigo, irmão de Vanessa, que fazia parte do grupo Trem da Alegria E pelas gêmeas Nathana e Tuani, filhas da cantora Adriana Música Essa nova formação fez um certo sucesso, mas em 1990 o grupo acabou Tentativas de recriar o grupo foram feitas ao longo dos anos, como em 2002, quando o Gugu promoveu um concurso para escolher novos integrantes para o grupo Galera do Balão As crianças chegaram a gravar um CD, mas não foram muito longe e o grupo acabou naquele mesmo ano Música E os que perduraram aí na vida artística foram a Simoni e o Jairzinho, que eu acho que hoje todo mundo, todos nós conhecemos e sabemos como eles estão Mas vamos ver também como estão os outros integrantes da Turma do Balão Mágico Música 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 Pegando carona, nesse sucesso aí do Balão Mágico Próximo, o grupo infantil foi lançado em 1985 Música 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 O grupo Os Abelhudos foi criado em 1985 para participar do Festival dos Festivais, evento musical promovido pela Globo A música O Dono da Terra, interpretada por Tatiana e pelos irmãos Rodrigo e Diego, quase ganharam o concurso Música Já em 1986, Tatiana saiu para iniciar uma carreira solo e em seu lugar entrou Renata Música O grupo Os Abelhudos encerrou suas atividades em 1989, que na época era um quarteto formado por Rodrigo, Diego, Daniele e Rafael Música Curioso para ver o antes e o depois do pessoal dos Abelhudos, vamos conferir agora Música Música O apresentador agora chegou, o Max Vou fazer uma coisa agora gente, nos anos 80, nos 90, nos programas infantis, aliás, eu até fiz um vídeo sobre programas infantis também Vou deixar o link aqui em cima, clica aqui no quadradinho para você assistir É então, como está falando, nos programas infantis, as apresentadoras, as apresentadoras apresentavam algumas crianças cantoras, mas não eram calouros Não, eram crianças que gravaram o disco, só que essas crianças já procuraram no Google, na internet e não acharam nada dessas crianças Mas não sabemos onde elas foram parar, o que aconteceu, aliás, se você é uma dessas crianças, entre em contato aqui com a gente para saber como vai você, tá? Então agora vamos ver essa compilação de algumas crianças que passaram aí nesses programas infantis e a gente não teve mais notícia delas Música Só queria te dizer que sempre não sei viver, minha vida sem você não tá com nada O sol mostrava o seu sorriso, iluminando toda a escuridão A flor deixava o seu perfume Essa é Bipiã É isso, eu espero que vocês tenham gostado E se você gostou do vídeo, curta, se não gostou, curte também, tá? E se inscreva aqui no canal para me acompanhar E eu aguardo vocês no próximo vídeo, na próxima semana, tá? Tchau!